Boa noite gente Hoje tá todo mundo aqui reunido Meus amigos reunidos Tudo pronto Pediram pra fazer Seresta Eu faço Seresta Falaram no toque uma música de negócio de passinho Eu não vou tocar, vou fazer Seresta A música vai viralizar no TikTok Vai velho do violão É assim que o mesmo, vai Boa E deu carinho o meu sossego Fez revolução em mim Por tudo que é sagrado Nunca imaginei querer alguém assim E feito alma cristalina Vim procurando o mar E o desejo me alucina Faço qualquer coisa pra você ficar Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão E vem matar minha vontade Faz essa maldade O meu coração E faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão E vem matar minha vontade Faz essa O meu coração Vai Alô Sonari Não se espalha não, viu Que eu tô vendo você com o Micael Com a maior chamego Ô Fábio, você vai deixar uma coisa dessa? Valeu, Pito Portal do Arroja E meu carinho, meu sossego Por tudo que é sagrado Nunca imaginei querer alguém assim Feito alma cristalina E eu procurando o mar Eu desejo me alucina Faço qualquer coisa pra você ficar E faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão E vem matar minha vontade Faz essa vontade Do meu coração E faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão E vem matar minha vontade Faz essa vontade Do meu coração Do meu coração Vamos falar de Zezo Vamos falar de Zezo Assim Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo Pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei Se eu preciso Só saber Ixi E quantas vezes eu falei Vai Pra você não me iludir assim E me deixou sempre a sonhar Fale agora Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso Só saber Vem comigo assim Vem comigo assim Vem comigo assim Portal do Arrocha Meu grande amor Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Alô Mica Vai Portal do Arrocha Eita Chama aqui Tem você Sim Não deixe o tempo se acabar Com o nosso amor Alô Rocha Negra Eu faço tudo impossível E você não dá valor Te amo como louco Vai Te amo como louco Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Pisando sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece Do seu amor Do seu amor Então vem Então vem Maltrata de ver Maltrata de ver Estou com saudade A tua maldade me faz delirar Então vem Então vem Eu não vou desistir Não vou desistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Cigana Vai! Chama Mas isso é Uma serestada Com a aventura É o serestão do danzinho Ave Maria Sucesso da aventura Olha o vermelhão Vai! Mas isso é Uma serestada Vem assim Música nova Sexta, duas horas Eu ainda não tinha resolvido nada De um lado tolo, idiota E do outro lado, miserável Ou malvada E o peito chora Eu nessa ainda E no som do carro tá tocando Gustavo Lima Lembrei que tô bloqueado Vou te do pro todo lado Com a bebida do embaixador Foi aí que a porra pegou Que confusão Por causa de umas doses do vermelhão Quando percebi já tava em ligação De um celular De um desconhecido Que confusão Bebida antes de matar Ela humilha Pode ter certeza Que o jogo vira Pra você O meu amor Não vale não Eu vou secar Um litro Desse vermelhão Isso é uma serestada Eu lembrei Eu lembrei que eu tô bloqueado Hoje tô por todo lado Com a bebida do embaixador Foi aí que a porra pegou Que confusão Que confusão Por causa de umas doses do vermelhão Quando percebi já tava em ligação De um celular De um desconhecido Que confusão Bebida antes de matar Ela humilha Pode ter certeza Que o jogo vira Se pra você O meu amor Não vale não Você é caro O litro Desse vermelhão Mas isso é Uma serestada A mordida da maçã Vai Chama Eita No violão O velho Portal do Arrocha .com.br O site oficial do Arrocha Eu queria me esconder Num dia 10 Num cantinho dos seus olhos Só prazer Uma lágrima rolando No seu rosto Pra morar o seu sorriso Ao me ver Eu queria revirar Seu pensamento Pra fazer seu corpo Desejar o meu Ser a força do amor Que se deixa louca Pra te ouvir Perdi que eu seja Sempre seu Quero ser o vento forte Em teus cabelos A saudade Apertando o coração Quero ser o pensamento Mais ardente Em tua boca O retoque do batom O retoque do batom Que não se esquece o gosto Que beijo Que beijo que te deixa Tonta E que molha a boca Quero ser aquela coisa Que te deixa louca Que te deixa louca Mais ardente A mordida na maçã A mordida na maçã Que não se esquece o gosto E que beijo que te deixe do batom Que beijo que te deixa Foi um sonho de verão Numa praia Numa praia Quatro semanas de amor Em noite de luar Sobre a luz das estrelas Eu e você O seu nome eu escrevi Na areia A onda do mar apagou Em cada pôr do sol A saudade incendeia Meu coração Te amo, vai Te amo Não esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você Não ficar Ainda sozinha E quando o inverno chegar Vai só nascer Vai ser tão lindo Vai Eu e você Vai Alô Dinho no Cicladas Oi Nome dele É o Dílio O pegador de Mossoró Pega todo mundo Te amo Não esqueça O sonho Não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você Eu vou ficar Tão sozinha E quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você A minha cruz preferida Excluiu da sua vida Não quer mais Saber de mim Eu tô vivendo Essa média Ela só quer moleque Isso pra mim é tão ruim Eu tô lembrando do gostinho Antes da PP vizinho A gente só Dançava assim Dança Dança Vai cobrir o rostinho Faz o E no bicho Do palitinho A serestinha vai Oi Oi A perninha mole O corpinho A gente é ousado A gente bota seresta com tiktok Nada de muita coisa Vai A minha cruz preferida Me excluiu da sua vida Não quer mais Saber de mim Eu tô vivendo Essa média Ela só quer moleque Isso pra mim é tão ruim Eu tô lembrando do gostinho Antes da PP vizinho A gente só Dançava assim 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 Deixou Agarradinho O Passinho Assim Vai Joga de ladinho Vai cobrir o rostinho Faz o malvadinho Do palitinho Joga de ladinho Vai cobrir o rostinho Faz o malvadinho No beat do palitinho E joga de ladinho Vai Vai cobrir o rostinho Faz o malvadinho No beat do palitinho Olha só A sensualidade Olha só Isso é um homem de verdade Cheio de dívida Homem com preocupação Rivotrinho Ansiedade Eu sei Eu sei Do que eu tô falando César Deuventura Essa canção é muito bonita Do Cristiano Araújo Continua Vamos embora César Deuventura Vai Respeite o coração Magoado Eu viu Assim Continua Vai fazendo Que dá na tua cabeça Não conta as horas Que pediu Pra que eu te esqueça Pra esquecer assim Das voltas Que o mundo dá Continua Continua Vai me pisando Alimentando O teu orgulho Toma cuidado Que talvez Lá no futuro A mesma faca Que me fere Pode te cortar Continua Tenho até medo Quando for a decadência Hoje você não tá Em plena consciência Amanhã Quando acordar Eu não vou mais estar Aqui Dando um ar de super herói É fazendo tudo Que você destrói Inventando este seu ego Que está cego Pode continuar Bombardeando o coração Que é só teu Sem perceber Você vai ver Que me perdeu Vai abrir Este teu olho Que está cego Continua Vou mandar pra Mariana agora No WhatsApp Continua Brincadeira Continua Tenho até medo Quando for a decadência Hoje você não tá Em plena consciência Amanhã Quando acordar Eu não vou mais estar Aqui Dando um ar de super herói É fazendo tudo Que você destrói Eu não vou deixar alimentar Esse teu ego Pode continuar Bombardeando o coração Que é só teu Sem perceber Você vai ver Que me perdeu E vai abrir Este teu olho Que está cego Continua Continua É o teu aventura É uma serestada Continua Essa aí foi boa Foi boa Invicta Simó Portal Doa rocha Eita meu coração Poder tomar uma É a seresta Do meu aventura Mais uma vez Mais uma vez Meu plano Fracassou Mais uma vez Eu me entreguei Eu tentei Mais uma vez Mais uma vez Estou no bar A chorar Enchendo a cara Pra mim É fazer Minha saudade Eu queria engarrafar Pra ela acabar Depois que eu beber E a garrafa Quebrar Como meu coração Por você Errou Invicta Em matéria De amor Da minha vida Você Invicta Talvez seja Por isso Que você Maltrata E pisa Eu ainda Te amo Mas você Não me Facilita Nem quer saber Do meu amor Invicta Em matéria Da amor Da minha vida Você Invicta Já tentei Te esquecer Mas minha dependência É crítica Não tem cama Ou prazer Que te apague Você É Invicta A minha saudade Eu queria engarrafar Pra ela acabar Depois que eu beber E a garrafa Com meu coração Quebrar Com você Invicta Em matéria De amor Da minha vida Você Invicta Talvez seja Por isso Que você Maltrata E pisa Eu ainda Te amo Você Não me Facilita Nem quer saber Do meu amor Invicta Em matéria De amor Da minha vida Você É Invicta Já tentei Já tentei Te esquecer Mas minha dependência É crítica Não tem cama Ou prazer Que te apague Você É Invicta Te amo Essa sequência De músicas que eu vou fazer Aqui agora É pra homenagear O nosso orgulho De ser nordestino A gente vai até Pra Las Vegas Los Angeles Massassustis Mas termina aqui No Nordeste Comendo Um cuscuz Falando mochente E tocando forró Das antiga Vou lembrar aqui Umas músicas Que nunca deveriam Ter saído do sucesso Mas vai voltar Vai Começa aí menino Vai Puxa velho do violão Pelo amor de Deus Vai Assim Quero você por inteira Só pra mim Bem amor Bem ligeiro Me seduzir E não vai te dividir Com ninguém É só meu O seu amor Vai ser marcação Cerrada Aonde você for Eu vou Diz aí Quero você de janeiro A janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você meu homem Pra eu ser sua mulher Quero suas pernas E minha perna Quero sua boca E minha boca Dizer seu violão Tu dedilhando Me deixa louca E há muito tempo Que eu te espero Te espero Por você Dizer que estou apaixonada Sigo calada O que vou fazer E quando estou pensando Dei Esqueço Quem sou Um dia vou criar coragem Timidez é bobagem Bonito é o amor Canta comigo assim Vá E fico a sonhar Por você Quero ser feliz Estar em teus braços Beijinho e abraços Contigo eu faço Tudo que eu sempre quis E meu coração É amor Desejos e paixão E sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Que delícia No véio do violão Te amei Você nem Se quer mandou Molha pra mim Te rirei Que também Era o do teu amor Um tiquinho Só o teu calor Me aquece Neste tanto intenso Momento de dor Chega Não está direito Desse jeito Por causa de amor E aí Minha estrelinha do céu Chegue pro meu coração Ilumina o meu viver Viver Me tire da escuridão Minha estrelinha do céu Do céu Chegue pro meu coração Inumina o meu viver Me tire da escuridão Vai, 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 vai Isso é Uma serestada Conta aventura Salve o Nordeste Senhoras e senhores Quem vai cantar comigo aqui agora Fazer uma parte comigo É a minha amiga Rose Que eu vou lançar Vou lançar o CD dela logo em breve Vamos com a gente, vai Sucesso do Murilo Rô Música linda, né, Dan? Assim Você para pra tomar uma cerveja Na cabeça vem o rosto dela A saudade puxa uma cadeira É aí que o coração aperta Nessa cidade eu sou um bêbado famoso Que perdeu tudo por um caso amoroso E antes fosse meu dinheiro A minha casa Com ela foi um pedacinho da minha alma E hoje eu tô Perdido e condenado à solidão Só com metade do meu coração A outra eu não acho aqui na terra Por isso eu vou Sofrendo cada dia mais um pouco Que podem até me chamar de louco Mas eu não consigo amar de novo É a Rose Bicha que bebe igual a uma bala desgovernado É comigo assim, vai E nessa cidade eu sou um bêbado famoso Que perdeu tudo por um caso amoroso E antes fosse meu dinheiro A minha casa Com ela foi um pedacinho da minha alma E hoje eu tô Perdido e condenado à solidão Só com metade do meu coração A outra eu não acho aqui na terra Por isso eu vou Sofrendo cada dia mais um pouco E podem até me chamar de louco Mas eu não consigo amar de novo E podem até me chamar de louco Mas eu não consigo amar de novo É a Rose Ave Maria Salve, salve ao seu Valença Salve, salve, Gerardo Veredo Salve, salve a Barra Mário E quando o fevereiro chegar Saudade já não mata a gente A chama continua O fogo vai deixar a semente A gente ri e a gente chora A gente chora Fazendo a noite parecer um dia Mentira Faz mais Depois faz acordar cantando Pra fazer acontecer Verdades e mentiras Faz crer Vai desacreditar de tudo E depois, depois do amor Ninguém, ninguém verá Porque eu sonhei Só você E o amor Ninguém Verá o sonho Que eu sonhei É a seresta mais gostosa do Brasil É o teu vento, puxa, rapaz Rapaz, essa ficou bonita Puxa, a seresta, menino Me retei Um prato de buchada Um copo de uísque Bem assim, ó A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites Se chego cedo ou de madrugada A gente já não é como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você com essa sua indiferença E só matando aos poucos Nosso amor Não deixe tudo, vai Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça A vida não tem graça sem você O velho do violão Chega na rocha Vai Ô Pausa pra bebida Bora Vamos beber A noite vem vindo Estrelas brilhão em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz E me perguntando Que eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tendo afletar você E mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Me vejo em seu olhar Eu tenho medo De acordar Essa noite eu sou o homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Como eu te amo Vai o velho do violão Pausa pra bebida É o cabeça branca É o velho da lancha Tem mais velho Tem mais qual é Puxa mais um aí vai Deixa eu ver se você lembrou Retire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Me deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão Às vezes a gente se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não molha assim não Você é linda demais Em tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não molha assim não Porque até sou capaz De atender este meu coração Que só diz que te quer Tem mais velho Mais uma Minha amiga senhorita Eu nunca pude te dizer Você jamais procurou saber De onde eu venho Nem pra onde vou De onde eu venho O que importa Já passou E o que importa É saber Aonde eu vou Mas minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas eu tenho o sol Mas dá pra nós dois Se for preciso A gente aumenta depois E tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Que é minha e que é sua Vem morar comigo Miga senhorita Vem morar comigo Miga senhorita Vem morar comigo Miga senhorita Vem morar comigo É o É o da Aventura Eita! Vamos tomar uma? Vamos tomar uma? Essa é a cereça do da Aventura, menino! Sabe, quanto tempo não te vejo Cada vez você distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe, eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito fácil De me dar sem perceber Só você Vai comigo assim, vai! Só você que me ilumina Meu pequeno talismã E aí? Como é doce essa rotina Engonhar toda manhã Dos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Saber tudo de nós dois E já não vai Atenção, a voz do povo é a voz de Deus Vamos nessa! Vamos cantar com a gente, vai! Vai, saudade Diz pra ela Vixe! Diz pra ela Aparecer Coisa linda Vai, saudade Ver se volta A minha solidão por ela Tá valendo o meu viver Vamos beber mais uma Vamos beber mais uma, vai! Vão! No violão O véão O senhor de idade A múmia do rocha Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Dos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Saber tudo de nós dois E já não vai Isso é um clássico Eu vou até tomar um E vocês cantam, vai! Chama aí, vai! Vai, saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Vai, saudade Ver se volta A minha solidão por ela Tá valendo o meu viver A minha solidão por ela Tá valendo o meu viver Vixe, Mária Agora não passou Agora passou Pra eu Obrigado.